Olá gente, quando a situação fica séria demais e deixa de ser divertido, o prazer se perde e a preocupação chega? Isso significa que chegou a hora de consultar os universitários. Mais em meio a tantas opções e variedades, talvez você não saiba que decisão tomar. Para isso, a HQ Marketing está à sua disposição. É hora de relaxar e aproveitar o que é bom na vida. 508-468-9532, HQ Marketing. E aí, um bom cafezinho para relaxar.